Vamos ter uma grande partida que assim seja. Tá todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Esse é o Mucuco. Bola recuperada. Toma a bola no ataque. Sobozlai. Dá pra bater. No travessão. Errou. Não. E olha, pra sorte, a arbitragem deu impedimento, Caio. Porque a finalização... Foi horrorosa. Pegou mal demais na bola. E já tinha errado no posicionamento também. Retoma a marcação. Bem na bola. Prenner. Arrisca por elevação. Vai puxando o ataque. Chega, divide. Manda pela lateral. É arremesso. Sobe a placa. Tem substituição. Olha só a rapaziada descendo com ele. Arrepia a bola dali. Está aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio. Um olimpique. Laborde. Vai conduzindo, descendo para o ataque. Pode fazer para desempatar. Para fazer o gol. Gol! 1 a 0 no placar. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Demorou, mas está lá. Está no placar. Sai o primeiro gol da partida. Canjim Lee. Conduz bem já no campo inimigo. Recebe Paquetá. Para o Richard Lisson. O E.A. Pega nela. Ele carrega com opção para o passe. Quero ver. Gol! E é o segundo dele no jogo. Está certo que a defesa tinha que ter dado menos espaço. Mas ele foi levando, passando pela marcação, até fazer um golaço. Jogo parado. Vai ter substituição. Vem jogadora descansada. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Fim de jogo para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom. O time não sentou no resultado quando ficou na frente, não, Guga. Eles mereceram muito essa vitória por dois gols. Columbo. Motivo de jovem. Faltam naâmela. Faltam na cidade. Movo de jovem. Se vai seguramente queVES. Se vai seguramente.